Representante porta-voz ao hotel em Muzê Soares Magno, a atual questão foi entregue a carta para o secretário-zele do Parlamento Nacional, segunda semana. Muzê Satete no hotel se hala discussão quando a dados já apresenta para o Parlamento Nacional. No governo, o governo resolve o problema do hotel em Nen, na Beiracara, o governo foi livre quando a propinas, lá o russo subsídio. O hotel continua o suministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, a responsabilidade do estudante do Ensino Superior. E a rei lá, não é a propinas? A audiência anterior, eu tenho o presidente do Parlamento Nacional, recomenda a Miami, Katak, Haruka, Ami, ato classifica, não identifica, estudante do Ensino Superior, e a rei lá, não é a propina capacidade financeira. E, nesta hora, o dado, a melhor, me apresenta o presidente do Parlamento Nacional, comissão ZG, não é a comissão EFI, ato não é se revela o bolo, eu tenho o governo, mas resolve o problema que o estudante do Ensino Superior e a rei lá na frente. Agora, o dado, não é a colher, não é o problema, não é a propina. A minha oitava, o governo, eu sou ministro do Ensino Superior, Ciência e a Cultura, ato não é a bela responsabilidade, a minha estudante do Ensino Superior e a rei lá na propina, semestre para, tinha um acadêmico, e um rua, o anulo. Apenas, ida nem. E, nesta hora, o subsídio é, nesta hora, o estudante do Ensino Superior e a diáspora, fulano, fulano, será simu, mil dólares, quinhentos dólares, não será ser lutando. E a loura-nos, nesta hora, o ensino, fulano, Augusto, hotel, a aloação protesto ao senhor, ministro do Ensino, Ciência e a Cultura, também considera a moça a discriminação e a subvenção do estudante de Sira e a rei lá na relação à decisão do governo, lhe o seu conselho ministro, aprova o decreto-lei nº 1, senhida, baralhão, ruo, nulo, com a alocação de subvenção do estudante de Moro em Sira e a Estrangeiro, durante o período, estado de emergência. E agora, em seguida, em agosto, a Aliança Universitária Timor-Leste, a audiência do Presidente do Parlamento Nacional, a Comissão F na Comissão Ziguei e a Parlamento Nacional, o de boca solução, vai ser a preocupação, né? Celestina Teles, Elo Gaio, D.M.N.